É assim que o cliente achou muito caro fazer uma nova, né? Falei fazer o orçamento pra ele, ele falou, não cara, que isso, é só um nipzinho, une os dois aí na solda, que pra mim já vai tá bom. Aí eu falei, cara, então eu vou unir os dois, eu vou soldar com a solda prata, que eu acredito que não vai ficar com vazamento nenhum. Ele falou, não, é só isso mesmo que eu preciso. Então, aí eu tava enchendo com solda prata, né, eu e meu pai tava enchendo, ele tava me explicando também como que é o processo, é um processo bem delicado. E caso vocês queiram ver o vídeo completo, né, eu explicando todos os pontos da solda prata, entra aqui no canal, que tem o vídeo longo lá, né, explicando todos os detalhes. E pra isso também, a gente tem todos os materiais, todas as partes aí, a gente adquiriu lá na Kavak Store, né, então vocês podem entrar lá, o link tá na descrição. E use o cupom Sousa5, caso vocês forem comprar alguma pastilha, alguma coisa da marca Swiss Blue. Então é isso, meu povo. E o orçamento também, o valor que eu cobri nessa solda, eu vou tá deixando aí na tela pra vocês. Então, muito obrigado, valeu, falou, e não esqueça de curtir e se inscrever pra mais vídeos como este.